Olá, seja bem-vindo ao The Moleque Show. Eu estou um tempo fora do canal, parece que eu estou duas semanas, uma semana exatamente. Eu estava doente na verdade, essa é a resposta verdadeira, eu fiquei o dia inteiro em casa, gripado, ouvindo música. E é hora de falar sobre a hora certa. O medo, os assassinos se explodem, os assassinos em você, tanto em você, tanto em mim. Eu posso até ser um assassino, você também pode ser. Brincadeira. Sério, é hora de saber. Um assassino pode estar tanto na sua casa, tanto na casa do seu amigo, ele pode ser tanto seu amigo, tanto em você. Não tem como saber. Um assassino, ele se comporta como uma pessoa normal, mas ele também sabe fingir bem, bem mesmo. Eu posso ser um assassino, ou pode ser que não. Vai depender de você. O que você acha? Vou te matar depois. Mas é sempre bom deixar o like e se inscrever no canal, né? Porque nunca se sabe se realmente eu sou um assassino. Vai que eu sou. Não que eu seja. Eu não sou. Mas vai que eu sou. Certo. A resposta verídica que tem aqui no The Black Show é saber se uma pessoa é um assassino ou não. Regra número um. Um assassino. Ele nunca, jamais, e opostas alguma. Deixe de ser seu amigo. Exatamente. A segunda coisa é que o seu amigo ou seu assassino. Amigo assassino. Exatamente. Ele pode até ser uma pessoa solitária. Vamos dizer. Ou não. Não tem como saber. Pode ser que às vezes ele tenha bastante amigos. Ou pode ser que não. Ou às vezes pode ser que é o contrário. O assassino tem bastante amigos. Enquanto a pessoa certa não tem como eu. Infelizmente. Certo. O assassino. Ele pode ser. Tanto uma pessoa. Forte. Tanto uma pessoa fraca. Não forte, literalmente. De força. Mas. Fraca do exemplo. Uma pessoa que. É sensível. Enquanto um assassino. Ele pode até fingir que é uma pessoa sensível. Também não tem como saber. Certo. Certo. Eu espero que vocês tenham gostado do The Black Show de hoje. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. See you later. E cuidado ao dormir. Porque. Vai que eu sou o assassino. Não que eu seja. Tchau. 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 Tchau.